Olá, bem-vindos aos nossos encontros de harmonização entre boa cerveja e boa comida. E hoje nós estamos sendo recebidos aqui na casa dos Beltramelli. Quem nos recebe é a Fabi Panobianco. Sabe quem é a Fabi? Fabi é responsável pela harmonização do site Brejas e também do Bar Brejas. Fabi, o que a gente vai fazer hoje? Vamos sugerir duas pastas para a galera aprender a fazer em casa? Como todo bom italiano, vamos sim, a gente faz isso aqui sempre. Aliás, tudo aqui em casa é harmonizado sempre com cerveja. Nós já estamos aqui com o mise en place, que é como a gente chama em gastronomia, que é os preparativos aqui, já todos os ingredientes prontos para serem usados. E a primeira receita que a gente vai fazer é um ragu de carne. Nesse caso, a gente vai usar, evidentemente, a massa, que a gente escolheu aqui um espaguete. A carne é um músculo. Nós temos os temperos, que é cebola, alho, manteiga. Vamos usar bacon, vamos usar cogumelo Paris e também vamos usar tomate pelado. E, por fim, um parmesão raladinho para completar a receita. A gente já dourou um pouco de alho e cebola numa mistura de azeite e manteiga. E agora nós juntamos a carne para também dar uma dourada, dar uma seladinha nessa carne para pegar alguns sabores desse tempero e, ao mesmo tempo, soltar os seus sucos e aí haver uma mistura interessante de sabores. Vamos lá, gente. Aqui agora a gente acabou de acrescentar o tomate pelado e a última parte do ingrediente que vai é o vinho branco, que é para dar o sabor, aí a gente tampa e dá pressão nela, tá? Eu não estou passando aqui detalhes de quantidade e tudo mais, porque aí vai depender muito da sua casa, quantos elementos tem a sua família e tal. Mas a ideia geral está aqui, está colocado. Olha só quem veio visitar aqui também e veio degustar com a gente. O Scott, não sei se ele vai gostar das nossas preparações, mas o pessoal aqui atrás das câmeras não vê a hora da comida ficar pronta. Fabi, e aqui a gente já tem os ingredientes para o outro molho, que nós vamos preparar aqui um talharine ao gorgonzola. Então temos a massa, temos o gorgonzola, o cebola, alho, temos aqui o molho bechamel e já está pronto. É um molho feito à base de leite, farinha de trigo e manteiga. Você só doura um pouquinho a farinha de trigo na manteiga, junta o leite e mexe até engrossar e ele está pronto. Então ele serve para a base, depois a gente só acrescenta o gorgonzola e está maravilha. E esse gorgonzola está divino, pessoal. O Manetro Oscilado Mercadão de Campinos está especialíssimo. Já que a Fabi falou, vamos por lá. Já testei. Primeira linha, papo reto não faz curva, galera. O lance agora é o seguinte, o bechamel está pronto, nós vamos acrescentar só o gorgonzola. O que você achou dos prazos, Fabi? Maravilhoso, o cheiro está maravilhoso. Agora falta a gente experimentar o sabor, mas pelo cheiro dá para ter uma ideia que está divina. E que meninas você separou para a gente harmonizar com essas delícias? Então, primeiro nós temos aqui a Flying Dog para a gente harmonizar com o ragu. É uma Horn Dog, recém-chegada ao Brasil, uma artesanal americana, exclusividade no Barbrejo, aqui na região de Campinas, por enquanto. Não sei se você já tomou. Uma delícia, tomou. Mas vai ficar bem legal, eu acredito. Acho que vai ficar perfeito. Vamos fazer um teste aí. E para o nosso talharinho aqui ao gorgonzola, a gente separou a Falc Ouro Preto, artesanal de BH também, essa é a nacional, nosso amigo aí, Marco Falcone. Nós vamos testar aqui com o talharinho ao gorgonzola. Bora lá fazer esse sacrifício para essa galera? Bora lá. Essa é a Horn Dog. Fala um pouquinho mais dessa cerveja e por que você a escolheu para a gente harmonizar com esse plato. Essa cerveja é o estilo Barley Wine. Então, ela tem bastante malte, o que traz uma característica, um sabor de dulçor que vai casar perfeitamente aqui com a nossa massa por causa da acidez do molho. Então, isso vai por contraste, vai trazer um equilíbrio a essa harmonização. E vamos degustar. Vamos sentir aí um saborzinho de madeira, bastante adocicado, frutas secas. Tem um queijo de vinho do Porto? Um, exatamente, um queijo de vinho de Porto que vai ficar perfeito aqui com essa massa. O lance aqui, Fabi, é que essa cerveja ajude também a enfrentar de certa maneira a acidez do tomate, do molho, por exemplo? O dulçor vai fazer esse corte nessa acidez. Então, é o que a gente chama, é uma das técnicas de harmonização. A harmonização ficou perfeita, né, Mané? O que você achou aí da nossa compreensão? Deliciosa, deliciosa a harmonização. É aquela busca que a gente sempre tenta fazer. Com que um acabe complementando o outro, valorizando o sabor do outro. E eu acho que, nesse caso, a escolha da Fabi foi muito feliz. Um casamento perfeito. A pronúncia é essa, Fabi? Você que morou 15 anos na Alemanha? Falo tudo de alemão, mas é isso mesmo. Isso é um estilo alemão, feita com maltes torrados. Isso traz notas de toffee, de caramelo, chocolate. Um dulçor bastante grande devido à quantidade de malte que ela tem. Vamos testar. É uma delícia. O chocolate e o café são predominantes aqui, né? Isso. Uma delícia de ser ver. E aí, gente, a harmonização que a gente escolheu aqui é surpreendente. Quem me deu a dica foi o próprio Marco Falcone, que é com o molho à base de gorgonzola. É uma harmonização que, a primeiro momento, você acha extremamente estranha. Mas te convido a fazer aí em casa, porque vale muito a pena. É surpreendente. A harmonização se dá por contraste. Mas, assim, gente, é divino. Experimentem. Não deixem de degustar. Vamos degustar aqui. Enquanto eles não podem experimentar, vamos nós degustar. Vamos nós aqui. E depois contamos com ele como ficou. E o que você achou aí da combinação, Mané? Hum, achei deliciosa. E é, de fato, surpreendente, porque, à primeira vista, essa coisa desse queijo, que tem muita personalidade, tem os fungos, evidentemente, ele é bem salgado, é de muita personalidade, né? Um queijo que, se você não souber usar, ele rouba toda cena. E, nesse caso, ficou bem legal, porque, com a massa e, depois, o equilíbrio, né? Quer dizer, é um contraste, mas que, ao mesmo tempo, faz com que haja um equilíbrio na sua boca. Um equilíbrio, perfeito. E aí fica bem gostoso. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente salientar é que o gorgonzola é um queijo extremamente gorduroso. E aí a gente consegue, com que o lúpulo presente aqui, faça o papel de adestringente mesmo, e aí ele limpe aquela sensação aveludada que fica na boca depois de você consumir o gorgonzola. E aí dá vontade, depois de comer de novo, e depois de beber de novo, e comer de novo. E assim, eu acho que essa quantidade feita aqui vai ser pequena pra gente hoje. Gente, a tarde tá caindo, a noite tá chegando, a gente vai continuar aqui degustando e bebendo. Esperamos que vocês tenham gostado, e a gente promete voltar outras vezes. Fabi, obrigado por ter nos recebido e até a próxima. Saúde, até a próxima. Pão e cerveja a todos. Gente, todo mundo adorou a harmonização, mas quem mais gostou mesmo foi o Scott. Não é, Scott? Bom garoto. Tchau. 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 Tchau.